Voltamos com o Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara, Jacarei, a TV pública da cidade. A nossa conversa hoje é com o vereador do PSDB, Rodrigo Salomão. Bom, vereador, para começar esse segundo bloco, eu queria falar com o senhor sobre emendas parlamentares. O senhor conseguiu para Jacarei R$ 1,6 milhão para o pronto-socorro da Santa Casa. Fala um pouquinho sobre a importância disso e como é que foi para conseguir trazer esse montante aqui para a cidade. Tive a felicidade nesses dois primeiros anos de mandato de trazer mais de R$ 2,5 milhões emendas parlamentares aqui para a cidade. Emendas essas do deputado Eduardo Cury, do deputado estadual Helio Nishimoto e essa emenda aí do nosso amigo, apesar de ser do PR, partido que está na nossa base de governo, mas sempre disse que as bandeiras partidárias estarão sempre acima do interesse da população de Jacarei, estarão abaixo dos interesses da população de Jacarei. O Márcio é um grande amigo, tive a oportunidade junto com o vereador Abner e o vereador Paulinho, nós fomos para Brasília, pagamos a passagem com o nosso dinheiro e lá levei um projeto para o Márcio. Eu tenho uma amizade grande com eles, eles já conhecem muito o meu trabalho como médico desde antes de ser vereador, Márcio foi prefeito de Guararema, eu sou chefe da maternidade lá da Santa Casa de Guararema. Então, essa parceria que a gente já tem de anos, pude levar esse projeto aí para o Márcio e o Márcio abraçou essa ideia e conseguiu cotizar aí com os deputados do PR, encabeçou a vinda desses 1 milhão e 600 mil reais para a Prefeitura de Jacarei em forma de emenda para custeio na área de saúde, que seriam posteriormente destinados à reforma do pronto-socorro da Santa Casa. Bom, o dinheiro já chegou, já está nos cofres da Prefeitura e a gente conversou, conversei com o Prefeito, depois tivemos uma outra ideia de a gente sempre, desde o tempo de campanha, uma promessa nossa era construir um novo pronto-socorro que seria nos fundos da Santa Casa ali. O Prefeito já desapropriou essa área, o projeto está na fase final para a gente divulgar aí para a população de Jacarei. Então, a gente guardou esse dinheiro para que seja já usado para que a gente consiga estartar essa obra. É um prédio novo de 3.800 metros quadrados, mais ou menos aí de área construída, com uma nova UTI, nova observação, área de atendimento de urgência e emergência, um prédio moderno, para que a gente trate a saúde de Jacarei, principalmente da população que chega ali no estado mais grave, com mais respeito. E o papel do vereador, um dos papéis do vereador é exatamente esse, né? Trazer emendas para a cidade com deputados federais que têm aí uma relação próxima com o Jacarei ou com o Vale do Paraíba, também esse papel é do vereador, né? Sim, é muito importante que o vereador faça essas articulações políticas junto aos seus deputados. Eu acho que o vereador tem um papel muito mais importante do que ficar na rua apontando buraco. Ele tem que fazer essas articulações, trazer investimentos, fazer leis, mais leis que você consiga melhorar a vida da população, trazer investimentos que você consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. São legados que você deixa para a cidade. E um outro projeto que a gente passou, falou um pouquinho dele no primeiro bloco, que eu falei dos gastos da prefeitura, você falou que nesse projeto conseguiu por base jurídica, que são os banheiros químicos nas feiras. A população reclamava muito de falta de banheiro químico na feira, porque incomodava e aí tinha que procurar algum lugar. Como é que foi para resolver esse projeto e agora, se ele já está em prática, como é que está funcionando isso? Nós tivemos a responsabilidade de estudar, pesquisar. São exatamente, Rodrigo, 30 anos que os feirantes, os munícipes que vão às feiras livres na nossa cidade cobram todos os poderes públicos que passaram pela gestão da nossa cidade. A gente conseguiu uma jurisprudência do ano de 2015 e 2016 no STF. A gente embasou com essa jurisprudência a formulação desse projeto de lei, porque executar sobre a colocação de banheiros químicos na nossa lei orgânica não está as competências do prefeito, então nós não estamos interferindo na competência do prefeito. O Isaías entendeu assim, a gente fez a lei, ele entendeu, ele sancionou a lei, agora é lei. A gente teve a responsabilidade de dar seis meses para que fosse implantado, então a gente fez aí no meio desse ano. Então a partir do dia 1º de janeiro é lei a colocação dos banheiros químicos nas feiras. A prefeitura vai ter essa obrigatoriedade de colocar esses banheiros químicos. E é um projeto que ajuda muito a população no sentido de poder frequentar a feira com maior tranquilidade, que é uma reclamação que vários outros vereadores fizeram e não conseguiram fazer o projeto, basear o projeto para conseguir aprovar. Sim, eu acho, então, tenho aqui publicamente que agradecer meus assessores, meu gabinete, sem eles, sem a ajuda deles aí no trabalho de pesquisa, de correr atrás junto comigo aí, esse projeto não teria saído do papel. Eu fico muito feliz, é bom você, a gente vai nas feiras livres aí, ver os feirantes agradecendo, a população que frequenta as feiras livres é uma, sem dúvida nenhuma, é um ganho para a população de Jacarei. E um outro projeto também que o senhor aprovou nos últimos meses foi a lei de moralidade administrativa, né, que, aí explicando um pouquinho, as pessoas que forem condenadas em processos eleitorais ou civis não poderão assumir cargos públicos no âmbito da administração direta ou indireta. Como é que foi para elaborar essa lei, que o senhor até chamou de lei de ficha limpa de Jacarei, né? Na verdade, Rodrigo, eu acho que também isso era uma das bandeiras do meu mandato. Sempre quis, antes de entrar, eu já tinha na minha cabeça que se ganhar seria fazer um projeto desse jeito. Como funciona? A gente procura trazer para a administração pública aquilo que já se exige na lei da ficha limpa eleitoral. Então, para o munícipe entender, Qualquer pessoa que tiver alguma condenação na esfera cível, criminal ou administrativa, ela não poderá assumir um cargo na prefeitura de Jacarei. E como fica? Os funcionários públicos que já são concursados, é direito adquirido. Nesses a gente não pode mexer. Os que vierem daqui para frente, eles terão que ter a ficha limpa, porque senão eles nem concurso, não adianta nem prestar o concurso, que eles não vão poder assumir esse cargo. E os cargos comissionados? Que é quem mais me preocupa? Que são aqueles cargos indicados pelo prefeito, que às vezes, algumas indicações políticas, por isso que eu falo a importância. Eu não sou político, eu sou gestor. Eu penso a cidade daqui 5, 10 anos. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não estar mais. E o que acontece? Então, esse é mais um legado. Então, principalmente nos cargos comissionados. Se a pessoa tiver qualquer tipo de condenação, nessa esfera cível, criminal, administrativa, ela não poderá assumir um cargo na prefeitura. E com uma diferença do concursado. No comissionado, a gente colocou na lei que retroaja. Então, como não tem direito adquirido, para quem está no governo com alguma condenação, o prefeito vai ter que exonerar essas pessoas. Por quê? O que acontece? Eu tenho a plena convicção que o governo é amplo. Você não consegue se vigiar ou se responsabilizar por todo mundo. Então, a gente tem que cercar o prefeito de pessoas boas. Por isso que veio essa lei. Mas é uma lei que já está sendo cumprida ou tem algum prazo? Na verdade, o que aconteceu? Aí foi um embate entre o prefeito e a Câmara. Ele vetou. A gente derrubou o veto por 13 a 0. E a Lucimar, que é presidência da Câmara, vai promulgar a lei. Então, não sei se o Isaías vai entrar com a ADIM. A ADIM é uma discussão que se faz na Justiça. Se realmente essa lei é legal ou não, a gente entende que sim. Nosso jurídico entende que sim. E vamos ver aí o desenrolar nos próximos dias. Mas nós estaremos cobrando. É uma lei que vai funcionar só para cargos na Prefeitura. Na Câmara, não tem nada a ver. Na Câmara, a gente está fazendo um projeto também. Que nós vamos ampliar aqui para a Câmara Municipal. Nós vamos fazer algumas emendas nessa lei. Porque ela fala tanto, essa lei minha, Rodrigo. Ela fala tanto na administração pública direta e indireta. Então, a gente pega também a parte da Câmara Municipal. É, porque do jeito que hoje a gente vê o meio político, né? De muitas reclamações e a gritaria, né? Que ninguém empresta, que está no meio da política. E os cargos também, o Estado muito inchado. Essa lei também serve para... O triste, Rodrigo, é que as pessoas colocam todo mundo na mesma vala comum. As pessoas têm que fazer esse filtro para realmente identificar quem tem boas intenções. Porque senão acaba até desmotivando as pessoas de bem estarem na política. Eu costumo sempre citar uma frase de um filósofo alemão que chama Jorge Lichtenberg. E procuro seguir essa frase à risca. Que ele sempre diz, ele dizia, essa frase tem mais de 200 anos e continua muito atual nos nossos dias. Que ele diz que quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Exatamente. E tem uma outra lei agora que a gente pode falar, que é a inclusão do símbolo do aspecto autista em placas informativas de atendimento prioritário em Jacareí. Também era uma luta que já vem de muito tempo. A gente tem em Jacareí uma associação de pais de autistas também, que é uma associação que também luta bastante aqui na cidade. Como é que foi para o senhor elaborar esse projeto? Na verdade, o deficiente de espectro autista, ele já é reconhecido como deficiente. Então a gente procurou trazer essa lei, que já existe um esboço dela a nível estadual e até federal, para o nosso âmbito municipal. Mais importante do que fazer só a lei, a gente provocasse a discussão. Quantas pessoas não sabiam o que é autismo antes da gente fazer essa lei? Quantos pais? A gente ouviu muitos pais, Rodrigo, da dificuldade que eles tinham, as desinformações que tinham tanto nos órgãos públicos, quanto nos estabelecimentos privados. A gente começou essa reclamação, uma mãe, a Alessandra, um abraço para ela, fez um vídeo reclamando que o filho dela, autista, não teve prioridade no atendimento numa unidade de saúde aqui do município. E esse vídeo viralizou nas mídias sociais e a gente decidiu ajudá-la, escutando a população que pede, às vezes, socorro, desesperada e fizemos essa lei. Então é muito importante. Os relatos, por exemplo, de pais que estavam com filhos no supermercado, o autista, a hora que ele começa a entrar em crise, o barulho estressa, ele começa a gritar, chorar. E na fila de supermercado, como não tinha atendimento prioritário, tiveram que deixar todas as compras do supermercado embora para levar a criança. Então a gente espera estar atenuando um pouquinho o sofrimento das famílias que têm filhos, crianças e até adultos com deficiência do espectro autista. É uma forma de inclusão na cidade, inclusão, porque todo mundo tem direito a tudo. Com certeza. E para a gente agora continuar nos assuntos do seu trabalho aqui na Câmara, era também uma reclamação dos munícipes que nunca se resolvia e aconteceram vários acidentes ali. E o senhor conseguiu a instalação de um semáforo no trevo do Jardim Califórnia. A gente pode até passar um vídeo que o gabinete do vereador trouxe para a gente assistir, que é para vocês verem o local onde fica esse semáforo aí. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Rodrigo, eu sou morador daquela região, ali perto do Hospital São Francisco, trabalho quase ali todo dia e a gente sabe o caos que era. Para sair aquilo, aquele semáforo, eu sou obstetra, foi pior que parte. Foi várias discussões, começou a gente conseguindo as autorizações junto ao DR, depois a dificuldade que a gente tinha de articular junto ao prefeito e principalmente ao secretário de mobilidade urbana, de entender que aquela obra era prioridade para os moradores daquela região, mas consegui convencer o prefeito e a gente fez aí um grande projeto aí. Sempre que a gente passa ali, conversa com a população lidada pela região, todo mundo no elogio, organizou o trânsito. Era o segundo problema, o maior problema de trânsito da nossa cidade, só perde aqui para a ponte do São João. Então, a gente, acho que os moradores que ali trafegam diariamente, os munícipes de Jacareca, que ele passa todo dia, notaram, estou percebendo nitidamente a melhora na qualidade ali para se trafegar e melhora a qualidade de vida das pessoas, que ali era muito acidente, muitas mortes já aconteceram ali naquele trevo. Eu fico muito feliz de ter encabeçado, de ter, mais um exemplo do aí. Vários tentaram, quantos não passaram por aqui, tentaram e nós trabalhamos muito duro para que a gente conseguisse aí realizar. Às vezes o munícipe que está assistindo pensa assim, mas é tão fácil, manda o prefeito instalar o semáforo lá e pronto, acabou. É só falar para o prefeito que não sabe a burocracia que é para conseguir a instalação disso, o trabalho que dá para poder provar que ali necessita mesmo de um semáforo. Foram dois semáforos ali, né? Não, são mais ali. Na verdade, acabou, ali tem uns oito semáforos. Então, na verdade, primeiro, ali é um trecho estadual. Então, junto com o governo do estado, a gente conseguiu essa articulação, o DR, para que a prefeitura pudesse realizar a obra. Depois foram as fases ali para estudos, para chegar no projeto, e não foi só um projeto de colocar semáforo. Teve obra de infraestrutura para largar o pedaço do trevo ali, colocação de faixa de segurança, semáforos ali de última geração. Foi bem legal. Acho que a população de Jacareí ganha com isso. Sou um cara chato, Rodrigo. Se eu acredito, eu vou atrás até o negócio sair. É, tem que ser simples, senão não sai. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, já acabando o nosso tempo aqui, mas eu queria falar com o senhor sobre um fato que aconteceu durante a sessão que elegeu o Abner de Madureira presidente da Câmara, que todo mundo viu, que foi uma transmissão ao vivo, que a TV Câmara fez, que foi a sua declaração quando foi proferir o seu voto, que o senhor se dirigiu para o vereador Abner e disse, o senhor não me representa aqui. O que o senhor queria dizer com isso? Não me representa e continuou não me representando. Por quê? Porque, na verdade, acho que teve uma intervenção do Poder Executivo aqui junto à seleção. Não era o candidato que os vereadores queriam para representar a casa aí no bienio. Eu coloquei minha candidatura, o Paulinho colocou e qualquer um de nós dois, ou eu ou o Paulinho, teríamos os votos para ser presidente. Um dia antes da eleição, meu partido fez uma reunião, fechou a questão sobre votar aí no Abner, fechou a questão de que teria que ser o Abner e eu fiquei numa posição. Ou votava, ou poderia sofrer um processo de infidelidade partidária, ser expulso do partido e perder o meu mandato. Por isso o senhor optou por se abster no voto, né? Por isso, na verdade, eu me abstive, porque, assim, se o Abner não corresse risco de perder, eu não seria obrigado a votar nele e poderia, foi isso que foi tratado. Então, a minha frase foi exatamente essa, Paulinho, meu voto seria seu, mas fui obrigado, mas estou sendo obrigado a me abster. Infelizmente, isso são marcas da velha política que a gente tem que acabar com elas. Tá certo, então eu quero agradecer muito o senhor e a sua participação aqui, muito obrigado por ter aceitado esse convite na nossa entrevista. Obrigado, estarei sempre à disposição. Obrigado, o programa Espaço Parlamentar fica por aqui e você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho